Você saber para onde você quer ir, a mensagem que você quer passar, é muito engrandecedor. E as pessoas acabam errando demais nisso, porque, como eu comentei, elas acabam usando sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas peças, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma cara, sempre. E aquela sensação de, ah, eu não tenho roupa, ah, eu não tenho roupa, ah, eu não tenho roupa, se dá muitas vezes por causa disso, por não saber fazer combinações inteligentes, por não saber montar produções diferentes, isso acaba acontecendo. E isso aconteceu comigo por muitas vezes, e aquela sensação de, nossa, vou usar essa calça jeans de novo, ou, nossa, eu vou usar esse bleder de novo, ele vai sair andando sozinho. Quem nunca falou, ah, tal peça vai sair andando, vai trabalhar sozinha, de tanto que eu uso. E você usar elementos para dar uma roupagem nova, uma cara diferente, é bem legal. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem como isso é bom. E a importância que você tem de você olhar para o que você já tem, olhar para o seu guarda-roupa, olhar para as peças que você já tem, olhar para aquilo que te valoriza, para aquilo que te deixa bonita, para aquilo que você se sente confiante sim, porque a gente se sente muitas vezes abraçada, acalentada pela roupa que a gente está usando. E essas peças são nossas aliadas em todos os dias. Ah, um dia que você não acordou bem, você está naquela correria, você sabe que você vai ter uma reunião importante, um cliente que você tem que atender, que é importante para você, para o seu escritório, para a sua empresa. E você consegue, com aquela peça que você se sente confortável, você se sente abraçada, acolhida, porque, gente, a vida acontece. É filho que não dorme à noite, é a gente que não dorme à noite, é um dia que a gente não está legal. E a gente precisa de utilizar sim desses elementos para nosso benefício. Lembra que eu falei dos dois fatores, o interno e o externo? Por isso que é importante a questão da vestimenta no fator interno, de como a gente realmente se sente com aquela roupa, daquele jeito. Novamente falando, eu não estou aqui para limitar o guarda-roupa de ninguém. Também não estou aqui para falar para ninguém sair comprando desenfriadamente. É para vocês olharem para dentro do guarda-roupa de vocês, entender o que funciona para vocês, os elementos que ficam bem, que ficam bons. Vocês gostam já, que vocês já utilizam isso há muito tempo, estão cansadas e dão uma nova roupagem, uma nova pegada. Que roupa de qualidade, gente, dura. Eu tenho peças de anos, anos, anos e as peças estão extremamente novas, extremamente bem conservadas. Peças de qualidade são investimentos, não são gastos. Isso é muito importante vocês começarem a entender também. Então, ao invés de comprar aquela brusinha, a promoçãozinha, lá da Josefininha, da lojinha, do não sei quem, começa a investir nas peças certas. Gasta um pouco mais na hora de comprar, mas gasta uma vez só. Entendeu? Faz um investimento inteligente a médio e longo prazo. Ao invés de ficar gastando desenfriadamente naquela estampa que está na moda, ou naquela cor que você está usando agora. São elementos... Mas eu vou... Enfim, isso é assunto para um outro tema. Vamos focar aqui no que a gente veio falar, que é a questão de você passar uma imagem correta no ambiente que você trabalha. Uma imagem mais profissional para o ambiente que você trabalha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.